Lá foram para Estrebaria, era o único lugar, mas sempre se uniu de Estrebaria e Maria, ali na Estrebaria, deu a luz ao Menino Jesus, o Salvador do Mundo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lá no campo estavam os pastores cuidando de seus rebanhos, quando o anjo desapareceu e lhes deu a notícia do nascimento do Menino Jesus, o Salvador do Mundo, o perfeito Filho de Deus. E lá foram os pastores ao encontro do Menino Jesus, que alegrias deveriam estar sentidas em seus corações. Deixaram para trás o cansaço e saíram apressadamente. Em outro lugar, Deus mandava que uma estrela guiasse também os seis vagos até Belém, para que eles pudessem encontrar o Menino Jesus e o Adorário. E a estrela, obediente, ensinou-lhes o caminho. Eles lhe ofertaram, incenso, ouro e birra. Agora sim, estava completa aquela linda noite. José, Maria, os pastores e os reis vagos. Ah, sem contar os animaizinhos. Todos adoravam o Menino Jesus, deitado em uma simples manjedoura. Mas que seria o Salvador do Mundo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus nasceu, assim se fez a noite de Natal. Estão vendo o Palavra do Mundo, o verdadeiro sentido do Natal? Sim! Vocês querem o Natal maravilhoso? Sim! Então vivam! Sim! Viva Jesus nasceu! Viva! São um minutinho que as crianças irão cantar. Viva Jesus nasceu! Vamos lá. 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 Vamos lá.